Eu sou a Pokébrita, a Pokémon travesti grandona pra caralho. Foi criada no centro Pokémon através de uma forma inusitada. Foi a mistura de muita banana, mas não aquela banana matiz, fofinida, mas sim a banana na terra, grossa e noviça, misturada com um chazinho mágico, um chá de um burro merido. Mas não é o caso com tal, como eu ensino e ensino a ajudar as treinadoras que não tem uma travesti para vencer as Pokébris do mal. Meu superpoder é o poder da varanda profunda, onde os tiros de dentro do fundo do meu idio é esta alma mortal, capaz de cair num atraco com qualquer bolsominio. Então, eu não tenho outra alternativa, né? Além de mostrar a vocês o meu superpoder. Vocês querem ver? Sim, eu não escutei direito. Fusco a Box, vocês querem ver? Sim! Banana menina, tem vitamina, banana e corte faz crescer. Yes! Nós temos bananas, bananas pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana e corte faz crescer. Vai para a França, café? Pois é. Vai pro Japão, algodão? Pois não. Pro mundo inteiro. Oh, meu mulher! Banana para quem quiser. Yes! Nós temos bananas, bananas pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana e corte faz crescer. Mate para o Paraguai, não vai. Ouro do bolso da gente não sai. Somos da crise. Se ela vier, banana para quem quiser. Alô, caralho! Ai, amiga, eu não sei o que eu faço. Eu tô quase sendo eliminada da quiz, amiga. Querida, já não te falei, amiga? Por favor, levando a tua cabeça. Que você não depende de um centavo, só depende da sua criatividade. Então usa seu super poder, meu amor, e arrasa! Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo. Eu sou a mulher bebida e vou falar logo pra tu. Tô traindo meu marido e ele vai tomar. Ei, te sinto. Aceita que eu sou gostosa.